Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas, com a raspadinha Feliz Natal. Vamos ver aqui o que é que a sorte nos reserva para hoje. Temos que encontrar 5 pinheiros, ou o símbolo estrela para nos dar 150 euros de milhão. E começamos bem com o pinheiro. Olá, temos um trenó. No número 3, temos outro pinheiro. No número 4, outro pinheiro. 5, temos uma bola. No 9, temos outro pinheiro. Já temos 4 pinheiros. Só nos falta um. Bengala. Vareira. Boneco de neve. No número 19, tem uma pinha. No número 24, temos um brinde. No número 13, temos um patinho. No número 12, temos o asvinho. No número 18, temos um trenó. No número 23, temos um gorro. No número 11, temos uma pá. No número 17, flor de neve. No número 10, no número 15, temos um sinó. No número 16, outro gol. No número 22, temos flor de neve. 21, tem uma meia. No número 21, tem uma meia. E no número 20, temos o maço. Só tivemos quatro pinheiros. Bem, mas temos mais um jogo aqui para raspar. Símbolo do Natal. Saco. E este saco tem que estar aqui repetido. Temos, temos o urso. A lâmpada, com 2 mil. Um cometa, com 500. Trombeta, com 10 mil. E a coroa, com 5. Por último, temos o jogo 2. Três quantias iguais. E ganhamos a som das quantias indicadas. 100 mil. 15. 50. 10. 10. 5. 10. 10. 15. 16. Obrigado.